E aí, eu quero as fontes, viu? Vocês têm que me ensinar. Do quê? Frada? Na cabeça, estampada no peito e no pé? É no flow. Outlet no flow, já. A bunda também, porque tá saindo... A bunda também, tá cagado. Pode olhar. Tá não, tá não, tá não. Eu vou aumentar o que eu preciso usar, baumê. É que eu perdi. Baumê, aquela música é de vez. Não é não. Então, onde você tá daqui de noite, né? Na hidrozinha, né, filha? E ela falou que vai tomar um banhozinho com ele. É, ela falou que vai tomar um banhozinho com ele. Ainda bem que ele não é poder, né? É, tá vendo? O gordão te dispensou, você viu? Eu também não queria mesmo. Ó, Homem-Aranha. Por parar das câmeras, eu não falo isso. Por parar das câmeras, quem não fala isso? Também paro, eu não quero também. Tava te dando ideia, XJ? Tava se julgando até agora, falando que ia ir na minha garupa. Os bichos, só que... Vão cola, vai lá com o Mandrake, um lá que dança lá. É, como que é que ele dança? Como que é que ele dança? Olha lá, olha lá. Nada contra o parceiro aí, meu amigo, mas vai lá com ele. Já ouviu, né? Vai lá com ele. Beijinho, vida. E a Nikita, a Nikita, a Nikita, a Nikita, a Jenny tá solteira. Não, a Jenny é do parceiro ali. É? É, eu não tô namorando, porque ele não pediu a ir namorando. Iiiiih! Ô, vem aqui, Christian, chega aí. Um mal, velho! A Jenny, a Jenny, chamou o XJ pra hidromassagem. E aí? Ele falou que não quer. Não vai mesmo? Que querer não é poder. Ô, meu Deus, que delicinha, mamãe. Você, XJ, tá todos os meninos nessa casa, não dá a honra de você, sabia? Gostou. Vou resolver o problema. Vão dar uma na sauna. Calor da peste. Imagina lá. Dá uma? Dá não. Não, olha minhas coisas aí. Vai fudendo minhas coisas. Não vai jogar leite no lugar errado aí, viu? É rapidinho assim, é. Tipo miojo. É um segundo. Pagou três horas de motel, foi 15 segundos, XJ. É que vem com ele, né? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. O que você tem contra os que é rapidinho? Os coelhinhos. Eu não gosto. Se eu não gosto, você não... Tá líquido, eu gosto pra uns três dias já, direto. Não sei o quê, uma máquina de sete? É. Tá cheio de sete. Tá cheio de sete. Três dias mesmo. Pô, não tem... É, filho, é um morango. Um morango não, né, filho? É uma máquina mortífera. Eu sou, eu me garanto que eu sou uma máquina mortífera. Lógico, lógico que você se garante, é só... É só pular, né? É só... Nós que tá lá, o bagulho, o Tommy. E sofrer a costela, e sofrer a costela, né? Esse eu aprendi, acho que foi com o JK. Ó, sentar assim e volta assim. Não, mas esse... O JK não... Não, mas o JK não te ensinou isso, não. Sabe por quê? Porque o tempo do JK fazer assim e assim, já foi. Ele mesmo falou em vídeo. Ele é dois... Não, não é cinco, é dois minutos só. Ixi, a Liquita falou que o JK é dois minutinhos. Pô, você fica com esse bagulho contra aí. Porra, mano, você... Porque eu sei, eu sei. Tá bom, mãe. Não, é borracha fraca. Porra, gente. Liquita chamou o JK de... Borracha fraca. Nunca que eu vou dar uma oportunidade... Nunca que ela vai apreciar o gordinho aqui, porque, porra... É minutos valiosos, né, Léo? É segundos valiosos. Não, segundos valiosos. Aí ela vem falando esplame na parceira. É esplame o quê? Ele fica esplame na parceira. Imagina, ela falando de mim. Pô, o gordão... Pô, o gordão não deu 25 segundos. Depende do que eu quero falar. Se for falar bem, eu falo bem. Se for falar mal, eu falo mal. Qual foi o melhor até hoje? E nenhum. Pô, não tem como você citar... É porque a pessoa não é conhecida, gente. Pô, cara, esse cara... Ela virou mansão do RJ agora, né? Porque só tem gente do RJ. Tá chegando mais... O Ravete tá falando de boa. Tá chegando... Não, ó. Não, tem dois agora lá. Aí, sexta-feira volta mais um. Caraca, quem que me ensinou assim? Eu quero lembrar quem que me ensinou. Sabe quem vai vir? Tá chegando? Vai vir hoje? Tá saindo de lá? Como que é o nome delas? A Mayara, né? Não, a Mayara tá vindo. Aí, sabe aquela menina que dança assim, ó? Que viralizou lá do Rio. Você quer então, só assim, vou te mostrar. A Paone da Romênia? É, a Paone da Romênia tá colando hoje. E tá chegando as... Qual o nome das meninas? Do Mimaceta lá? Mimaceta, Mimaceta, Mimaceta. O MC Angel e a tropinha dele lá. Os que faz o Mimaceta lá. Vou te mostrar. Ele já canta... Como que é? Meu nome é Sanori e eu gosto de... Da Xereca, Mimaceta. Não, ele vai lá. Como que é? É a mulher, não sei o que... A mulher legal. Mulher legal. Peito, bunda e pau. Deve ser só um vídeo. É sério. Ela tá diferente, né? Nem parece aquela menina que fica na DM House no dia a dia. Ela só fica assim. É, vai. A Juliana, você mostra a câmera pra ela. Como que é a Juliana? Não, tá ficando. Não gostei. Dá pra perder 30 segundos? 30 segundos dá pra perder? Ah... Tô perto, viada. Tô com a gente de jota, meu. Não tá aparecendo sabe quem, né? Eu sou o pulando. Teve um amigo... Teve um amigo que falou pro Christian. Eu sou eu, meu amigo. Eu sou agora o... Ah... Vai, Lofio. Pra lá. Oxe, mas eu sou eu, Dona. Respeita a minha escola. Eu acho que é. Você não é eu. E eu não sou você. Entendeu? Eu sou eu. Eu sou o Gordão da X... Porra, você acha que, porra... Mas eu acho que a gente tinha que chamar o JK aqui. Não, eu tinha que ir merecendo, não, mas... Ah, não. Deixa eu vir lá. Se você vir pro Abate, eu tiro uma amassadinha. Ah, se ele chegar, eu vou estar aí fora. Porque eu não gosto de... Não, a gente só vai perguntar quantos minutos ele dura. Pra ver se você falou certo. É duro, meu amigo. Moça! Chega aí, chega aí. Ô, JK, qualidade ou tempo? Qualidade, mas... Qual é, JK? Tempo eu não tenho. Primeiro, eu não tenho tempo. É a gente ainda cheia, o mano. Fica pra babazinha. Atrasado. Aí elas... Elas que que... Porra, Adai, não. O serviço dela é qual, Gordão? É um, dois, três e... Acabou. Dó, coelho. Atrasado, cheio de coisa pra falar. Vai, vai. Mostra o meu sumeme aí. Mostra o meu sumeme aí. Não, eu ia falar pra ela tirar algo mais da hora. Você vai entender, Daniel, sumeme aí. Eu não entendi, não entendi essa risada. Olha, com ele. Não entendi, não. Eu tava comendo barulho. Olha o meme. Como é que é, Jatagá? Vocês não compram, não? Ele gosta, ele queima. Oxi. Primeiro, ela falou que você era borracha fraca aqui. Fiquei pro Rio de Janeiro. Foi você que me ensinou essa aqui de ir aqui, voltando aqui? Ou foi o cara... É o bananinho. Você não compram, né? Ô, miado. Confirmou. 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 Eu dormi. Não, não, não. Eu dormi com os carioca aqui. Eu falo. Nós falo. Tá vendo? Foi vocês que ele queimava. Já tomou. Dá uma oportunidade, porque queima aqui, então. Você vai ver o bagulho louco. Vai lá. Como que é o bagulho louco? Não, duro. Eu vi o gordão pegando a mulher no barco. Não, homem só sabe pegar homem, né? Ah, defende. Foi o homem meu, não foi? A amiga dançou no palco assim, quando ela desceu o gordão. Já vem? É nada. É nada. É que você sabe, né? Eu não faço os bagulhos na frente das câmeras. O pai é... É por trás. É só desolado. É só por trás. É só por trás? É só por trás. Olha a Niqui tá levando... Ô, acredita? A Jennifer chamou o gordão pra ir pra hidro. Ele falou que não vai não. Que ele tá mal com a perna. Ela tá achando que meu gosto e ele tá assim embaixo. Não, não. Chega aí, vamos. Não é assim. Eu não falei, vamos. Primeiro nós vai comer ali, né? Ei! Ainda quer dar a multa no restaurante. Eu vou comer. Fala, velho. Olha bem no fundo do olho. Ele fala. Não, gordão. Você já sabe, já. Eu não vou deixar o procedimento. Eu vou te dar visão, vai. Ah, tá. Não, o dog até vai, mas banheiro não rolou, não. Então tá bom. Pelo menos o dog nós come. O bicho tá falando sim. O que você acha aí? Eu é... Eu sou perna, eu sou perna. Você acha que o que a Niquita falou é verdade? Ele confirmou, né? Do tempo. Tempo ou qualidade? Eu prefiro qualidade, mano. Tempo não vai te levar nada. Vai só ficar acelerando o coração, tendo pressão alta, tendo ataque cardíaco e não vai sentir prazer. Quantos minutos que é? Vamos ver se a Niquita acertou. Ah, sei lá. Uns cinco, dez. Ih, Niquita. Não, a Niquita falou que é dois. Dois também não, para de coxar. Ela falou que é dois minutos. Ela sabe que não é dois. Eu sei que é dois. Já ficou medo. Já, porra. Tá achando que é o quê? Sério? Nós quase namoramos. A Nini fazia tudo por já tá cá, coitada. Ela me amava, ela falou de me amar. Ele também, em dois minutos, ele fazia tudo por ela, segundo ela. Tudo por ela, dois minutos, ele fazia tudo por mim, cara. Ela dava tudo que eu precisava em apenas dois minutos. Só desfazia. Olha, eu tenho certeza que vai ter mais trabalho até daqui a pouco. Mas vambora. Eita, como... Eita, como... Olha, pra que empilhar a bunda assim, gordão? Eita, Guilherme. E a Dalinho também. Eita, Guilherme. Vambora, é isso aí, família. Vambora. Fácil. Eita, Guilherme. Eita, Guilherme. Eita, Guilherme. Eita, Guilherme. Eita, Guilherme.